Olá seus loucos, voltei a aparecer, mas ainda tá quente gente Ainda tá bem quente aqui, nossa senhora Vou testar esse jogo de futebol chamado UFC, ou EA Futebol Clube lá Que é o jogo do EA, que o EA perdeu um cara do FIFA lá Então agora a EA tá com o seu próprio futebol, né Antes era FIFA, agora não tem mais a FIFA, agora é o UFC, EA FC Essa ITELA tá horrível Tchau. Será que eu vou jogar contra alguém? Como é que funciona? É isso aí. Hora de começar a montar seu primeiro elenco. Seu clube terá uma séria... Eva Nilson! Não conheço não, desculpa aí, não conheço esse cara não. Eva Nilson! Esse não é lá o melhor elenco do mundo, mas já temos umas peças boas. Você pode acertar o time. Veja quem está por aqui e clique em avançar quando estiver tudo pronto. A primeira tarefa é contratar um item por empréstimo e melhorar uma posição específica. Selecione qualquer item para substituir. A primeira tarefa é contratar um item por empréstimo e melhorar uma posição. A segunda tarefa é contratar um item por empréstimo e melhorar uma posição. Selecione qualquer item por empréstimo e melhorar uma posição específica. Com certeza isso vai ajudar. Você precisa de um uniforme para jogar. Escolha um desses por enquanto. Você pode mudar o visual depois. Quando receber novos uniformes no jogo. Eu gosto do Milan. Ele já faz eu o seu uniforme. A torcida quer apoiar o time. Precisa de um escudo do qual se orgulhe. Escolha um desses e vamos entrar no jogo. México. Tudo pronto para a sua primeira partida? Selecione jogar agora. Se quiser uma visão geral do que fazer. Selecione aprenda e melhore para completar objetivos. Ganhar recompensas e melhorar seu elenco. Vai jogar com o time meia boca aqui gente. Time meia bomba. Vamos ver. Vai ser contra outras pessoas ou vai ser contra...